O crime aconteceu às sete e meia da manhã em Jandira, na Grande São Paulo. Secretário de Obras do município, Rosemildo Fernandes da Silva, de 40 anos, seguia a pé para o trabalho. O assassinato foi a poucos metros da estação de trens e de uma avenida, de grande movimento naquele horário. Da Atena para a Polícia Civil, trata-se de uma execução por vingança. Um crime premeditado por alguém que tinha informações privilegiadas da rotina da vítima. Segundo testemunhas, Rosemildo seguia a pé para o trabalho. Quando foi cercado bem aqui, no começo desse viaduto, por um motoqueiro armado, que, sem nada dizer, disparou três tiros, a queima-roupa, todos na região da cabeça do secretário, que morreu no local. O motoqueiro fugiu sem levar nada, o que reforça a hipótese de um crime por encomenda. No local, os peritos encontraram um celular, possivelmente da vítima, e cápsulas de uma pistola .40 de uso exclusivo das polícias. Rosemildo entrou para a vida política recentemente, em novembro de 2018. Além do setor de obras, ele cuidava do trânsito e do transporte público de Jandira. Foi frentista de posto de gasolina, virou gerente, aí depois ficou desempregado lá, veio para cá, que ele trabalhou de guarda, de segurança, de manobrista também, entendeu? Depois começou a trabalhar em obra de ajudante, virou capinteiro, e depois era mestre de obra, entendeu? Em 2018, ele recebeu o convite para vir trabalhar de secretário de obra na prefeitura de Jandira. A investigação está atrás de imagens na tentativa de identificar o assassino, ou pelo menos a moto usada no crime. O próximo passo será ouvir parentes e amigos para descobrir a motivação da emboscada e morte. Rosemildo era muito querido na cidade. O dia a dia dele aqui era tranquilo, ele era um diretor, a convivência daqui era tranquila, viu todo mundo, não tinha nada que falar dele, aparentar essa pessoa boa, não tem nada que falar dele. Gente muito boa, gente boa demais, sempre alegre, atencioso, o pessoal aqui todo mundo gostava muito dele. Um amigo lembra que o secretário se envolveu numa briga há cerca de um mês, durante uma festa, e que andava preocupado. Os amigos tinham falado que tinham conversado com o pessoal, tinham deixado tudo ok, né? Entendeu? Não ia acontecer mais nada, mas ele não comentava nada, ele não era tão meio de estar comentando as coisas para ninguém, ele era aquele cara meio tranquilo, né? É o único caminho que a gente está suspeitando. No início da semana, um outro secretário municipal da Grande São Paulo foi executado a tiros de espingarda calibre 12, quando chegava em casa em Ferraz de Vasconcelos. Francisco Pereira de Brito, doutor Tico, era o responsável pela pasta de esportes e lazer da cidade. A investigação da delegacia de Ferraz acredita numa ação ligada ao crime organizado. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Em Jandira, só que em 2010, o prefeito Brás Pascoalim foi executado, enquanto participava de uma entrevista numa rádio da cidade. O prefeito Brás Pascoalim subiu ao palco para agradecer a presença do público. Pascoalim estava no terceiro mandato. Três homens foram presos, acusados de participação no crime. Três homens foram presos, acusados de participação no crime.